Oba! Bora, Juninho! Bora! Juninho e Junco Olha... Que isso? Já tá de AK? Ah não! Que nada! Pô! Ah, vocês querem ir pra onde? Cara, eu tô indo pra safe, pra encontrar o menor. Tô indo pra lá. Tô aqui do lado. Passei pra cima de uma espetada, pra ver. Vai safe, mata ele safe. Matou, 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 matou! Ai, o cara vai matar a menor. Ai, fuck. Matei! Meu Deus do céu. Peguei uma cross, do lado da safe aqui. Pro lado do 60. Cheguei menor. É aqui menor. Crossbow semi pistola. Uh! Tem time? Tem, tem. Ó, manda aí, manda aí. Nada, p***. O líder não funciona. Meu líder tá bugado. Pô, esse... Nossa, esse moleque se safou por muito pouco, velho. Ele tá pausando muito lento, velho. É porque ele tá alagado também, mas ele tá funcionando. Fazer uma machete pra todo mundo. Aí vai pausar lá no topo, dá pra suspirar, velho. Na real não, né? Ele é fora que ele é bem ainda, velho. Ih, tá pilotando mal. Levanta, levanta, levanta. Precisa pular, né? Precisa. Vem, mena. Vai, Junko. Agora é mais um. Aí, Junko foi. Forna tem um sublinho. Liga a tocha, liga a tocha. Vem, mena. Vem, mena. Ah, tem um negócio invisível aqui. Vai. Tem que pular com ele. Vem, mena. Vem, mena. Isso é louco. Pula, Junko. Não conseguem pular. Pula, Junko. Empurra, Junko. Ai, cara. Morra, Junko. Morra, Junko. Morra, Junko. Não, velho. Não é possível. Olha, caralho. Por que que não deu, velho? No way. Vai, Junko. Vai, Junko. Vai, Junko. Não, cara. Força. Subi. Vou ficar quietinho aqui. Nossa, pelado incomoda os cara, hein. Tá em cima ainda, Junko. Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa, quase que o cavalo subiu no meio. Ele vai caixar isso aqui, velho. Mano, eu acho que ele vai se matar, velho. Isso sim. Matar você aí. Ele tá me levando pra lá, velho. Mas ele tá lagado, parece. Ele tá todo torto pilotando. Ele tá me espetando. Ô, coitado dos cara, velho. Bateu, bateu. Tá tomando tiro, Juninho. Que aí? A sentra tirou. Vem, vem. O do pelado lá. Meu Deus. Mataram. Roubaram. Tão luteando ele. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô longe pra caramba. Pegaram tons. Mataram o cara. Eu vou matar o cara. Vem, 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 Junko. O cara vai matar ele, viu? A safe. Eu tô indo. Calma, calma. Eu vou matar o cara. É um full set, velho. Eu tô indo, chato. Matei, matei um full set, vem, vem, vem. Boa, 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 boa. Noice. Vou pegar, vou pegar. Vou lutear o cara aqui. Ele mata o croto. A safe eu tô com croto, safe, safe. Mano, tem muito componente, velho. Cadê? Precisa de que eu lute alguma coisa? Dá de boa? Deixa eu ver... Aqui, ó. Muito componente aqui, Juninho. Tô indo, tô indo. Ave Maria doido, peguei, peguei, corre, passei, vim Nossa, muita bala Meu Deus, o cara tá loaded Tem mais uma coisa? Vambora, vambora Falta quantos segundos aí? Pega o L e vai embora É, acho que vou meio tudiano mesmo É, só tem dois anos Não, não, eu já peguei tudo Se tiver, os corpos aí Loucura, mano Vambora, Juninho Vamos reciclar agora Nossos componentes O pelado incomoda, né, velho Mano, pelado é um inferno, velho Oi? Ah, dá um tequinho, né, mano Dá um tequinho tozinho nele pra ele se perder todinho Ele foi embora? Cadê ele? Ele tá por aí, não foi embora, não Ele aqui de novo, pelado Vou travar as recicladoras, vou travar as recicladoras Mano, a gente vai dar um tequinho nele, velho Não falta recicladora não, ô John Ô John, não, tá aí Eu vou ali comprar o combustível, choca É, beleza Mano, mó vez de reciclar aqui, velho É lag, é tudo, velho Juninho, acho que dá pra empurrar o mini deles ali, Juninho Então, eu vou comprar o combustível Mano, o mini dele vai pro chão, velho Ele vai pro chão Ô menor, prepara aí que o Juninho tira o mini e tu pega a recicladora Aí, ó, dá ali o empurrão que já tira ele dali Acho que tem... Ah, não dá pra ir empurrando, será? Tá, fica pra lá Da onde eu tô, pra lá Aí, ó Caralho 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 Caralho, já pegou toda a recicladora Beleza, ele tá esperto Tá sentindo a maldade Rebelião, não sei Espera ele levantar, Juninho Quando ele levantar de lado, ele tenta dar um pautão a ele, gente Pra achar sentido Mano, oh John Peguei, peguei o outro também Ele tá deixando a recicladora não Tá quase quebrada, já tá preto o dele, já Aí, Juninho, levantou Pega, Juninho, pega Pega ele, chaca Não, amor Ele vai crachar Se pega, ele crachava, hein Mas que crachou, velho Porra, se o Juninho acerta ali, ele crachava Nossa, velho Nossa, crachou Ele tá muito em choc Ele tá muito em choc Ele crachou Ele tá muito em choc Mas, assim, ó Cadê, cadê? Cadê? Já pode, já crachou Já pode, já crachou A DR da desgraça, pô Nossa, velho Tadinho, velho Ai, velho O maluco tá apavorado Deixa eu botar umas coisinhas pra pegar metrô Mano Quanta maldade do coração O que é isso? O que tá rolando aqui nas minhas costas, velho? Mano, tu matou o pelado, velho. Ô, o cara voltou, é ele aqui, ó. Ele voltou, pá, comprou o mini, ele quer me explodir. Vai de novo, Julinho, vai de novo, Julinho. Ô, conserta o meu mini, conserta o meu mini. Subi é menor. Mecânico. Mano, ele voltou, pá, velho. Ele voltou, louco, agora, hein. Aí, expulsou o pelado, subiu nada. Você tá abrindo a página em casa, ele quer que eu peguei logo a bombar o hélice. Levanta o hélice lá pro céu, isso, levanta pro céu, aí ele vai... Eu tô com só com 90 combusta. Eu tenho mais 30 aqui. Ele tá bravo, tá? Ó, vai aí. Vai, velho, Julinho. Vem, então venha. Aqui é igual o touro brabo, mano. Vem de frente. Ele quer perder mais. Vem, filho. Aqui é Rocket League, mano. É Rocket League. Aí, tá ali, Julinho. Tá ali, Julinho. Pou! Pou! Pou, Pou, Malu. Tem! Menos... Menos 1.500. Ah, foi o Juninho do Diabo. O cara veio me vingar e se fugiu. Hihi, hihi, hihi. Como é que é riso, é Disney? Mas... O que é que foi isso, velho? Ai, caramba, vocês são muito tóxicos, mano. Não dá pra jogar com vocês, não, velho. Nossa. O que é isso, mano? O que é isso, mano, é jogar tonelos e reciclar. Sim, é isso. Olha ele, mano. Tá falando pra nós jogar fora daqui, velho. Ah... Vai ter uma barzinha aqui, badarinhas. Ó, dá pra nós buildar aqui, velho. Ah, aqui, aqui vai ser o canal, hein. Ai, Messi. Aí, ó. Ó. O ladinho na launch. É o Fluxo, vem. O que é pra leve, né? Pode buildar. Dois pra dois é daquele jeitinho. Quero subir. Toma. Cinco, 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 cinco. Tem um nome aqui que é armado. Ó, pega. Na minha frente. Holy shit. No meu bovinho, tá de campanha. Deu 60 aqui, na minha frente. Deu uma só. Boa, tchau, 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 tchau. Boa, boa, boa. Boa. Cuidado de tome. Ou comp. Ou assim, né? Caralho, tá bem. Por isso que ele voltou, amigo, que ele tava colado. Nossa, a resmash do cara tá só o osso, velho. Mas esse cara não te matou, Juninho. Mano, não sei. Eu acho que ele tava esperando encostar mais. O maluco veio de trás de tudo. Ou tava te esperando, né? Não, tô te esperando, eu vacilando. Vai ter uma aqui, peraí, já, mesmo. Ó, cuidamos. Já tô com as, sei lá, as oito, pega em volta. Não, tá de nil, eu só. Dá ali? Dá. Eu dei dois hits nele, velho. Eu dei uns três, quatro hits nele, velho. Eu dei três. Espalha e caiu, espalha. O bicho é de aço, né? Cara, tá de cana, velho. Entendi. Ah, maluco, o Bertandinho. Ô, quer morrer ou não? Não. Deu. Morreu, tá aqui nessa moita aqui, eu acho. Tá aqui, ó. Caraca, bicho rato. Eu tô lá. Eu caí, eu caí. O cara é cair, o cara é criminal, velho. Tem duas nele, Juninho. Beleza. Machu. Eu lembrei, tô no mato. Graçado. Tá correndo. Tá lá no carro, lá no carro dos 55. P5. P5. Tem que tomar posse, tomar posse. Meu Deus, como é que não pega, velho? Dá ser holográfica também? Tem que tomar posse, não tem que ter um velado. Tem que ter um corpo menor ali, né? É, pega aí, melhor. É, eu peguei agora. Não, mas tinha um velado ali. ai oi 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 da rebuilt bem mal Tá morrendo, acima não morre, velho Achei ele aqui Ele tá atrás de um negócio de madeira no chão Boa, boa Caralho, caralho, caralho Da do lado da base, encostado Boa, boa, boa Caralho, tombos sem holográfica é um negócio assim que dá nem vontade de jogar, velho Que coisa horrível Mano, se chegar a 50, é balão Nossa, mano, tá balão Tão raidando nós Tão raidando Tão raidando Mentira Tão raidando Tão raidando Fazer outra porta aqui, Juninho Mano, pera aí, vou fechar essa porta aqui Que senão eles vão jupar pra dentro Mano, pegar a tier 2 e colocar ali na frente, ou... É aquele negócio, velho Eles ganham atrás, a gente mata É porque eu tô com medo desse ter rocket de alta Calma, eu tô com uma porta e um code lock simples, é só colocar, velho Tem que esperar a barrinha, tu Eta porra Caralho Não vai dar, tem que tirar a cama Ai, ai se passou Não, mano, é só pé cover Choker Entra aqui, entra aqui abaixo Tem um pageback aqui dentro, Choker Aonde? No chão Quero ter pageback Vai, 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 vai Vai, abre a porta, abre a porta Vai, 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 vai Que meteram essa, velho Cara, enlouqueceram, viado Ai, é foda, pô Mister Black Boa, nice E sério, nós ganhamos lá no da aposta? Será? Não sei Vamos lá ver agora Poxa Ah, estragar a nossa aposta, Juninho Pô, eu perdi, mano Ai, rolar Não, eu fui aquele, aquele cara de hiena lá, mano Grandão? É, é o que botou tanto, oitenta e pouco, oitenta e dois dólares botou, velho Ai, esse aí largou a vinte e sete, ó, vamos entrar nesse aí agora Já vamos entrar nesse aí Só tem um Só tem um Só tem outro Só pausa Pô, ai, Juninho Eles são de M2 Mata o piloto Ele não conseguiu pausar Ele não conseguiu pausar Meu Deus, eu tô morto Voltaram? Tchau Tchau